olá boa tarde chegamos aqui a casa do Daniel para ir buscá-lo para dar o grau na cabeleira não é Daniel? Cabeleira é, esse cabeleiro que está muito farofado. Como é que você está meu amigo? Estou levando, já melhorei mais depois da ingressão. Oi? Melhorei mais depois da ingressão. Passou a dor do joelho? Mais um pouco, não passou, foi completo né? Mas ligou, hoje vamos até no mato bom. Estava catando ferro também? Hoje nós andamos com caçar anjo e esse instrumento aí ó, que dirigia a nossa renda. Está certo. Mas amigo Daniel, estou ouvindo você é montado ainda, como é que você chama essa moto aqui? Nós chamamos ela, ela é a, ela é a, o senhor? Nós que chegamos a falar chamar ela de galça? Eu chamei a galsinha aqui, porque quando ela está desmantelada ela caiu a corrente de comando. Ainda caiu, ela está desmantelada ainda, tá? Caiu a corrente de comando. Pois quando eu estava chegando e vi você, estava nela e pensei que você já estava rodando nela. Ah, se tivesse eu estava lento demais, aí eu vi pegar o peixe. É mesmo? É, quando ela está boa é bom. Você vai pescar lá no rio Muninho, é? Muninho, é, quando ela está boa. Aí caiu a corrente de comando, é, eu estou esperando aí. Você sabe quanto, quanto é que é o conceito dessa moto? Um cara falou por altura de 350, mas eu não pensei nisso não, porque só foi a corrente mesmo, Se emprego no aval eu acho que é menos, é, acho que é menos de muito. É? Eu acho em 180, 200, é o máximo. Porque foi a corrente de comando que caiu e a corrente é 40, agora o caro dele é mão de obra. É. É, porque a corrente que eu procurei o preço é 40. E ela é bom, porque aí você vai buscar lata e ferro, marroja, né? É, tudo, aqui eu carrego tudo. Tudo. Eu e a mulher, eu boto aqui dois, eu boto um saco aqui e a mulher está roto na perna. Aí, hã? É, e ela é econômica, o gasolina, ele bota 10 reais de gasolina e se viaja, ó. Não se ganha dinheiro. Aí você falou naquele outro vídeo que você teve vontade de consertar esse reboque aí, né? É, eu queria botar ele, tinha que me colocar aqui, ó. Porque aí, aí fica a marca de ganhar uma trocadinha, juntar ferro. É. Aí roda então aí, falta só botar as duas camas e soldar essas peças que tá, que tá de soldou, né? Hum. Aí, soldando aqui, aí tem, aí tem, tem material de trabalhar, porque a gente coloca ela aqui, linha de ferro. Linha de ferro? Linha de ferro, alumínio, botar esse tipo de palmeira, que a motinha aqui é boa. Ah. Quando ver ela tá funcionando. Tem muita força, né? É, tem muita força. É, uma aposta aqui. É uma guerreira. É. Mas, rapaz, a gente tá com esse problema. E eu pensei que elas não tinham esse negócio de corrente de comando, não. Daniel, pois, eu tenho que viajar amanhã, então. Vai viajar amanhã. Vou ao Piauí amanhã? Sim. Tá três semanas no Piauí, lá na minha família. É, três semanas. Três semanas. Pô. Pô. É na escola, é gravando vídeo, tudo mais. Chega fim de semana. Aí eu penso em voltar pra casa, aí lembro de você, lembro de outras famílias que tem que ser gravada, e tô gravando. Certo. Certo. É o amor grande que eu tenho por cada personagem do canal também, né? Tá certo, tá certo. É bom mesmo. Daniel, eu prometo a você que na próxima semana, quando eu voltar. Certo. Certo. No domingo já trouxe uma cesta básica, né? Foi. Cesta básica, valor de 500 reais, compramos o gás. Compramos o gás, foi comprar o gás. Aí segunda, terça e quarta, que é hoje, eu tive aula o dia todo. Aí não tive tempo pra fazer a contabilidade do dinheiro que entrou, das ajudas que entraram pra lhe ajudar, Daniel. Certo. Certo. Não tive tempo, o dia todo ia na escola, aí quando chega a noite eu tenho que dormir. Tá certo. Pra de manhã ser, ele tá na escola aí de novo. De novo. E o professor de inglês, o professor de inglês, o professor de inglês trabalha com a mente, né? Então a mente tem que tá bem descansadinha. É, 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 é. É. Ah, você trabalha com... É. Sou professor de inglês. Então, meus amigos, meus amigos, que contribuíram, tem muitos amigos que estão ajudando o nosso amigo Daniel, a dona Raimunda, me desculpa por não ter tido tempo pra contabilizar, porque, Daniel, são muitas famílias que o canal tá ajudando, graças a Deus. Tá certo. Os inscritos do canal estão ajudando, nós estamos construindo a casa da dona, dona Conceição, estamos fazendo rebocas da comadre Rita, estamos construindo a casa do Romário, Romário. Estamos ajudando a construir a casa do Didi, lá no Riacho Grande. Certo, Didi. Nós estamos também tirando madeira pra casa do Zé da Bicicleta. Zé da Bicicleta. Então são seis casas. Seis casas. E ao mesmo tempo todas as famílias que nós estamos acompanhando no dia a dia. Certo. Então, aí o pessoal manda ajuda pra todas essas pessoas e outras mais. Tá certo. Aí tem que ter muito tempo, muito cuidado, pra poder dividir direitinho o dinheiro que vem pra você, o dinheiro que vem pra Romário, o dinheiro que vem pra Madre Rita, pro Didi, pra dona Conceição, pro Jeová, pra cada pessoa do canal. Certo, certo. Então, meus amigos, não tive tempo de segunda-feira pra cá. De domingo pra cá, né? Domingo fizemos a sexta. Certo. Mas logo, logo voltarei aqui e farei uma prestação de contas. Dizendo, meu amigo Daniel, o nome das pessoas que estão lhe ajudando. Tá certo, tá certo. Mais uma coisa, já lhe dou a esperança. Sua moto, se Deus quiser, vai ser consertada agora na próxima semana. Com certeza. Logo que eu chegar do Piauí, viu? Tá certo. Com certeza. A moto vai ser consertada. Tá certo. Tá bom. E quem sabe, até o reboque aí, se o dinheiro der também, né? Abençado, até o reboque vai funcionar. Já que é importante pro seu trabalho, pra gerar riqueza. É, porque faz parte. Faz parte, né? Faz parte do ferro e do ferro. É que a gente vai só pegando ferro e botando, botando. Quando carregou, a gente deixa. Entendeu? É... Mas de qualquer forma, na próxima semana a gente consertando a moto já é o grande passo, né? Já é o grande passo. É, o outro aqui a gente pode fazer até mais devagar. Um problema mais pesado mesmo é a moto. É. E hoje nós vamos dar o grau nos cabelos, né? O rapaz, hoje ele não tá baixo. Eu passei um negócio nele aí, não é que o bicho baixou. Bicho baixou, pai. Tá um farol. Nós vamos. Nós vamos lá, nós vamos lá. Então, meus amores, continue com a gente logo mais daqui a pouco. Estaremos no salão de beleza que o seu... Meu amigo, Daniel dando grau no cabelo. A dona Raimundo, Daniel, diz que quer que você tire o bigode também. Você vai tirar? Rapaz, eu acho que era bonito esse bigode, mas parece que ela não tá mandando tirar, né? É, diz que quer que você tire. É, diz que essa barba aí tá parecendo... Será que tá igual o seu Zé da bicicleta, parecendo barba de bode? Barba de bode. Eita, compadre. Pois é. Daqui a pouco, vamos tá lá. Então continue, meus amigos, com a gente daqui a pouco tamo lá no salão de beleza. Pois tá certo, rapaz. Cuidado um grauzinho no cabelo do rei. É, meu amigo Daniel. Naquele dia que eu encontrei você na rua ali com a dona Raimundo, você tava com um par de tênis, parece que tava meio ventilado, né? Tava meio ventilado, meu pai. Tava meio ventilado. É, meu filho não, assim. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É o rei que pode tentar. Tava um pouco ventilado, né? Tava para aparecer lá de fora. É, rapaz. E ali mesmo quando eu acertava ele no instinto. Tava um pouco ventilado, né? Rapaz, não é que Deus abençoe que eu já ganhei dois parras de calçado réis. É, é, mas tá servinho, né? Pois agora tem mais outro, meu amigo. Mais outro, né? Mais outro. O que dá chegadeira. Deixa vindo. É. Ô, rapaz, é abençoe quando chega. Diram que os amigos mandaram para ela lhe ajudar, para comprar alimento, alguma coisa que o senhor estivesse prezando? Certo. Aí eu vi que melhor para andar lá nesse ponto de sua anda aí, nesse... Que é primeiro. No cachê de carro de rito, ponta de ferro. É, ponta de ferro, prego. A melhor coisa. É uma bota, não é? É uma bota, é uma bota. Viu? Olha aí. O senhor falou que sua pontuação é 41. Eu trouxe aqui. Certo. O senhor testar e se não servir, a gente troca. Olha aí, ó. Certo. Ô, rapaz. Mas isso aqui é na hora. Se realmente é ver se serve mesmo. Se não servir, a gente já troca logo amanhã. Né, dona Rabina? É. Olha, dona. Agora com uma bota nessa aí dá para ir até festa, viu? Ora, ele gosta de dançar um reggae. Gosta? Gosta. E a senhora também gosta de dançar reggae? Gosto. Gostava. 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 Tá com seis quantos anos que eu não vou numa festa. Ah, senhor. Aqui dá na hora, rapaz. Eu vou botar essa bota lá nunca, hein? Eu experimento, ó. Tá pra suavizar mais e comprar as meias também, ó. Mais as meias ali eu vou botar. Aí tem três pares. Tá aqui mais três pares de meia aí, ó, senhor. Eita. Olha, rapaz. Desculpa por ter jogado. Meia vontade. Seis pares de meia aí dá para ir só revezando. É verdade. É tuas e vai ficar de hoje. E mãe, mãe. É o ônibus, né, mãe? Guarda aí meu chão. E mãe. É o ônibus, não é encadente, não é? Nem, se eu nem bota a meia, bota a meia para a frente. Não, a meia agora não, que... O peito é muito sujo. Ai. Faz pro cu, né? Mas entra mais fácil com a meia, não é, não? Mãe. É o ônibus, é o ônibus. Vai ficar boa. E mãe. É o ônibus, é o ônibus. É o ônibus. É o ônibus. É o ônibus. É? Sertinho. Ouviu? Calça outra, você deu uma caminhada para ver se não faz calo. Que aí, se não fizer... Essa daqui é boa. E mãe. É bota na origem. É de couro, viu? De couro, foi. E o piso é bom também. Não, aqui é bota de pontinha mesmo. Aham. E o piso é bota de pontinha mesmo. E o couro é bota de pontinha. Quando calçar essa bota, acho que ele vai dar vontade de dançar reggae mesmo. vai 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 esse que ele é regueira era mas quando você ia a festa era dois agarrados num regue mesmo aí viu mas aconteceu em dia mas era um bagaço assim era mesmo mas nós calçamos essas botões agora cobra sem dente como eu estou vai para uma festa isso aqui foi uma cobra que me mordeu uma cobra? oito cobra me mordeu oito cobra? agora uma me mordeu caiu os dentes tudinho qual foi essa perigosa? cirucucu de fogo eu fiquei cego na mesma hora mas ela me mordeu faz três minutos eu não estava enxergando mais nada aí os dentes caíram tudinho eu botei sangue até para os ouvidos cirucucu de fogo não tem aqui nessa região não foi lá na beira do foi na beira do rio Turi Pará? Maranhão mesmo depois é do é isso? rapaz é 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto